A paz do Senhor, meus irmãos, não é fácil falar de tudo e de todos, né, que o tempo não permite, mas é um motivo de muita alegria conseguirmos durante esse, a gente está aqui há 40, vai fazer 42 anos e tem muita história, se fosse para relatar, levaria muito tempo. Bom, quero falar um pouquinho do meu patriarca ali, do meu pastor Arthur, meu sogro, esse homem ele é jaraguaense, viu, ele nasceu aqui na Barra do Rio Serro, aí saiu daqui ainda criança, foi morar em algum lugar aí, ainda em Santa Catarina, casou com a minha sogra Maria, que também é catarinense, daí foi morar no Paraná e no ano de 73, sem imaginar, eu fui transferido para aquela cidade e lá se encontramos, encontrei com a irmã Duz, no ano de 73 estamos casados para honra e glória no nome de Jesus até agora. Estou contando isso, meus irmãos, para os irmãos verem como é que as coisas acontecem. Aí, como é que a gente veio chegar aqui e por que Deus mandou nós para cá? Por que que nós estamos aqui? Aí, meus queridos, a gente morava lá no Paraná e estava muito bem sucedido lá, tínhamos uma indústria, fábrica até boa lá de sorvete, mas surgiu uma oportunidade nesta cidade. Aí compramos aqui uma pequena fábrica de sorvete na época, aí o pastor Arthur veio para cá para experimentar primeiro, para ver se realmente era bom, e ficou pouco tempo antes que eu viesse, acho que uns seis meses, por aí eu tive que vender lá e vim para cá, porque Deus começou a abrir as portas nesta cidade de uma maneira tremenda, meus queridos irmãos. E aí foi a história que começamos a trabalhar para nós e bastante para Jesus, para Deus, meus queridos, porque eu aprendi na minha casa, na minha família, no meu pai, que primeiro é o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, isso aí vem. Aí, meus queridos, para nós contar a história dessa igreja, eu estou falando do meu sogro, que daí nós, Deus usou as irmãs aqui para fazer, tipo assim, um tumulto, uma greve, tudo com placa, e dizia, queremos uma igreja, queremos uma igreja, e foi aquele povo entrando na igreja. Aí o pastor disse, ó, então vamos, vamos botar a mão na obra, vamos construir, meus queridos. E pela graça de Deus começamos essa construção. Deus foi abençoando esse meu pastor Arthur, esses pilares aqui, ó, ele tem sete metros de pé direito. Esse homem subia pelas gravatas, assim, para pregar o fundo da caixaria, ele fez um, tipo uma pirâmide, assim, de madeira alta para conseguir travar a caixa ali lá em cima, e assim nós estamos trabalhando. Às vezes a gente vê uma coisa assim, uma obra, tudo, muito bonito, maravilhosa, mas tudo isso aí teve um trabalho, teve um custo, né, que graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso. E aí, meus amados, começamos essa construção praticamente sem, sem dinheiro, porque isso faz vinte e poucos anos, né, quase trinta anos, né, noventa e três foi inaugurado, né, é vinte e sete anos. Hã? É. Então, meus queridos, aí graças a Deus, o pastor, pela graça de Deus, ele, pastor, de saudosa memória, pastor Evaristo, ele tinha uma confiança muito boa na gente, na nossa família, no nosso povo, e começamos essa obra. E aí muita gente nos ajudou, inclusive o irmão Írio, que está aqui nesta noite. O irmão Írio foi um braço direito, tanto no trabalho físico, mas também como ajuda. Ele doou muita coisa, bastante dinheiro, o irmão Hilário, que é porteiro hoje, que são toda essa gente, meus queridos, são filhos da fé nossa ali, do meu sogro, da minha sogra, que vieram com a gente lá do Paraná, né. E aí, meus amados, fazer menção aqui também, teve um irmão da corticeira, se ele estiver nós ouvindo nesta hora, talvez, o irmão José, esse homem foi um desbravador também, pela graça de Deus, as primeiras estacas desta obra, desta marcação, foi eu e ele que fizemos as primeiras marcas, toda a ferragem dessas sapatas, aquelas cestas que tem, foi eu e ele que amarramos, dobramos, dobrava com cano assim. Então, esse irmão José foi muito útil nessa construção. Aí, meus queridos, você sabe que sempre precisa, numa obra grande dessas, precisa muita coisa. Teve uma família que pode ser que possivelmente eles estejam também nos ouvindo nesta noite, ele é de São Paulo, os paulistas que conhecem muito e sabem muito bem da história, o irmão Afonso, do Lloyd Ney, a irmã Lloyd, do Braga, né, naquela Fábio de Mário, eles foram um braço direito para nós. Esse irmão Afonso, meus queridos, ele abriu a mão de um jeito nesta obra, nesta construção, ele chegou até nos doar uma chácara em Guaramirim, quase bem perto da ponte, que até quando o pastor que assumiu aqui, saudoso Antônio de Bem, foi comprado esse terreno aqui do lado, eles negociaram aquela chácara e venderam para ajudar na compra desse terreno. Muita coisa, muita ferragem desta igreja, não vou dizer tudo, mas eu acho que uns 70% foi essa irmã Lloyd que nos doou, se eles estiverem nos ouvindo, é uma gratidão, é uma gratidão que eu estou pedindo para Deus abençoar eles, né. Enfim, meus queridos, são histórias maravilhosas. A irmã Marta Vint, que está aqui, o marido dela, que já é falecido, esse homem não estava na igreja, mas ele pagou pedreiros alguns meses para ajudar nesta obra, para ajudar essa construção. Tem uma família Ramos em Corticeira, meus queridos, que nós fizemos uma cozinha aqui na época dessa construção e todos os irmãos que vinham trabalhar, ninguém precisava trazer alimento, eles eram alimentados aqui na igreja, café, almoço, café da tarde e se ficasse a noite, janta também. E esse irmão, esse irmão Ireno, é possível que ele esteja ouvindo, ele já faleceu, mas a família dele, ele doou algumas cabeças de reis, gado, para matar, para a gente ter a carne, para alimentar o povo. E era muito maravilhoso, meus queridos, eu tinha assim uma oportunidade por mês de contar como é que estava o andamento da obra e ver, e marcar algum dia, algum serviço, cada vez que era marcado um serviço de concreto. Essa igreja não tem um metro de concreto usinado, é tudo manual, tudo feito na betoneira, foi feita uma rampa aqui pelo lado para trazer os carrinhos. Esse irmão Manuel, o porteiro ali, foi um braço direito para nós, e até um dia ele, subindo a rampa ali, escorregou com o carrinho, veio concreto tudo na fisionomia dele, tive que guiar ele pelo braço, levar no tambor para lavar a face dele, porque sujou tudo de concreto. Meus queridos, então, a gente conta essas histórias, e eu acho tão gratificante, porque isso tudo, meus amados, tem uma recompensa. A Bíblia promete, a Bíblia fala, no Salmo 112, diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, meus amados, eu amo obedecer a Deus. Meus queridos, o pastor sabe, se tem uma pessoa que tem um amor para fazer as coisas para Deus, sou eu. Porque, meus queridos, eu vim de uma família mais paupérmica que vocês possam imaginar, e Deus me abençoa tanto até hoje, então eu fico pensando, se eu não preciso tanto para viver, então eu vou repartir com a obra de Deus, vou fazer. Então, meus queridos, a história, por que que viemos parar em Jaraguá? Justamente Deus sabia que precisava de nós neste lugar. Então, meus amados, esta é a história, e tinha muita gente que a gente precisava falar, mas o tempo não dá, não dá, não sei como é que vão, vai ter outras oportunidades, é possível que a gente vai lembrar de alguém, ainda mais para frente, mas só para os irmãos terem uma ideia, como é que foi a obra, essa construção, o começo. Meus queridos, quando tinha uma necessidade, era a coisa mais incrível. A gente orava em casa, entrava aqui no corredor, Deus já orientava a gente, quando foi comprado o foro, quando foi comprado o piso, tudo, meus queridos. Começou na época, se eu não me engano, tinha, acho que, 13 reais no caixa, uma coisa assim, não me lembro bem, foi terminado toda a obra, ninguém ficou devendo nada para ninguém, e não foi comprado a prazo, nada, meus amados, essa obra terminou com o recurso dos irmãos. Então, meus amados, todos esses que construíram, que eu não me lembro, os canos aí abençoaram, ajudaram nós, até as irmãs, todos os dias, era, era, como é que fala assim, era a responsabilidade de alguém para vir fazer o alimento para os irmãos. Então, meus queridos, quando eu dizia, ó, meus irmãos, nós vamos fazer um concreto, tal dia, da semana, ou do mês, não baixava de 35 irmãos aqui para cooperar com nós, meus queridos. Toda a vida, na hora de fazer o vigamento, na hora de fazer o pis, na hora de fazer a laje, era só avisar, tinha duas betoneiras grandes ali embaixo, os irmãos vinham com toda alegria, meus amados, falecido pai do Davi, que ele falou agora, explicou esse dia, trabalhou muito nessa obra, né, e muitos, meus irmãos, muitos irmãos, a gente está lembrando, porque faz parte, né, meus queridos, então, a gente não fez sozinho, cada um deu a sua contribuição, muita gente, aquele que não deu serviço para a ação, deu dinheiro, e enfim, que está aí essa obra. Claro que foi feito muitas reparos, muitas melhorias ainda, né, porque já tem muitos anos, mas é assim que foi a nossa construção, eu creio que, creio que está bom, né, pastor Cláudio, deu para entender mais ou menos como é que foi as coisas. E ore, meus irmãos, para que nunca orgulhe a grandeza que ele entrar na nossa mente, no nosso coração, que a gente sempre possa ser aquilo que a gente é e poder fazer quanto mais para Deus, isso é importante. Meus queridos, a maior coisa que eu queria dizer, tudo isso é maravilhoso, é muito bom, mas o que eu mais prezo e o que eu sempre oro a Deus e agradeço a Deus todos os dias da minha vida, que eu possa, meus amados, ver sempre, como eu estou vendo hoje, a nossa família, filhos, netos, todos servindo a Deus, todos firmes na casa de Deus, porque não adianta, eu já falei muitas vezes, não adianta nós correr 30 anos, 40 anos, 50 anos e no final não chegar lá onde vai ter o prêmio, o prêmio está lá no fim, se nós parar na metade, não vamos receber nada. Que Deus abençoe. Amém. Amém.